Olha quem vê, garotinho sensacional, tricolor venceu mais uma, série invicta espetacular e desta vez foi muito difícil o jogo, nossa que jogo difícil, confronto apertadíssimo entre o São Paulo e a trave, mas no final deu tudo certo, São Paulo 4, trave 3, cara Caramba, achei que a gente não fosse ganhar da trave, o jogo estava difícil num dado momento e aí o tricolor conseguiu com dois gols do Brenner, um gol do Reinaldo de pênalti e um golaço do Profeta Hernandes que beleza, Hernandes, acerta mais uns desses aí que está bom, vamos rumo ao título abrimos 7 pontos porque realmente fizemos esse confronto duríssimo com a trave porque o Botafogo não dá para fazer confronto duro, a situação a gente sabe como que é e o botafoguense inclusive conhece muito bem, só tenho uma reclamação a fazer, São Paulo toda vez eu faço as minhas apostinhas, num resenha aqui, às vezes eu faço umas brincadeirinhas, no cartola sempre faço as minhas apostas, mas eu sempre erro, às vezes eu aposto no Luciano, o Brenner arrebenta às vezes eu falo que vai ser o Brenner, coloco de capitão, é o Luciano que arrebenta então eu quero fazer a minha reclamação, Brenner, Luciano, se entenda aí, porque eu preciso ganhar uma apostinha tá difícil de administrar isso aí, uma hora é uma, outra hora é outra, tá difícil Garotinhos, é uma mistura de sentimentos nesse momento, o Santos que de última hora para enfrentar o Grêmio fora de casa, teve soteu do Comutis Falc, um dos principais jogadores da equipe o que que se esperava? Que jogando lá no Rio Grande do Sul, o Santos poderia ter um dia pior ainda mas não, o Santos vem superando a cada dia, os jogadores estão sendo espetaculares não vou cornetar ninguém, eles estão se desdobrando e um dos meninos, Caio Jorge, foi lá, fez 1x0 para o Santos o próprio Caio Jorge teve chance de aumentar e fazer o segundo gol mas um empate fora de casa é um grande resultado, ainda mais com gols nessa Libertadores o Santos teve chance de ampliar, com o Jean Mota, por exemplo, e alguns contra-ataques mas um pecado no finalzinho, o Santos jogou muito melhor o juiz, graças ao VAR, viu um pênalti do Vinícius Baleiro que dúvida, eu não sei se foi pênalti não eu não daria e olha que eu não reclamo de arbitragem mas eu vou focar em energias boas, porque quarta-feira que vem nós vamos classificar sim, contra tudo e contra todos porque essa camisa é maravilhosa, é pesada demais respeitem esse manto sagrado e nós vamos passar de fase e vai pra cima deles, Santos muito boa tarde de nação palestrina terça-feira o Palmeiras quase tomou um baile em Assunção capital do Paraguai e quase vimos as paraguaias sorridentes a bailar porque enfrentou o Libertar pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores e olha que sufoco até os 40 minutos do primeiro tempo o Libertar já tinha dado 10 chutes no gol já tinha mandado bola na trave o Everton feito defesa e a gente nada mas aí de Gustavo pra Gustavo o escaro pra bater o escanteio e Gustavo Gomes fez 1x0 a lei do ex predominando mais uma vez primeiro tempo terminou 1x0 no segundo tempo mais fortes emoções demos apenas um chute lá com o Gabriel o menino mas o Libertar acabou empatando no cruzamento o Spinoza aproveitando ali uma falha do Everton empatou em 1x1 e no finalzinho último lance do jogo uma falta perto da área e a bola explodiu na trave Deus amado que sufoco foi aquilo que susto mas fica tudo agora pro jogo de volta no Aliança Arena o estádio mais lindo do mundo e sábado agora tem Verdão de novo jogando em casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro garotinhos se segura que estamos vivos nas três competições avante palestra e domingão é meu aniversário e vai ter presente do Palmeiras pra mim tchau